Fala aí galera do Moleque da VP, JV para mais um vídeo aqui no canal Então se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações Pra vocês assim não perderem o vídeo no canal, tamo junto? Então bora falar aí galera desse jogador que é um dos maiores jogadores da seleção do Irã E também da Ásia e pra assistir a noção, ele é o maior jogador com gols em seleção Isso mesmo, ninguém bateu em cima dele, ninguém passou o recorde desse cara E vocês vão conhecer um pouco quem é esse jogador iraniano que tem mais de 100 gols em seleção Ali Guri Taey, Ali Kuri Taey Nasceu galera no dia 21 de março de 1969 em Ardabil no Irã Ele foi um ex-atacante iraniano de 1,97m de altura Pra vocês terem noção, atualmente ele é um treinador Pra vocês saberem, tá bom galera? E vocês vão saber um pouco quem foi esse jogador iraniano Ali Daey, ou então Ali Daey, né galera? Então Ali Daeyu Ele começou jogando pelo Persepolis do próprio Irã Na época de 1994 a 1995 E lá galera, ele ficou em torno de duas temporadas e meia Nessas duas temporadas e meia Na sua primeira temporada, ele teve Por um número muito bom Em 18 jogos, marcou 15 gols Isso mesmo, sendo um dos melhores jogadores Para a situação do Persepolis Temporada seguinte, ele em 14 jogos marcou 4 gols E na sua última temporada pelo Persepolis Ele, em 12 jogos, marcou 6 gols Isso mesmo, sendo um dos melhores jogadores E um dos maiores jogadores do Persepolis Na época galera, de 1996 a 1997 Ele chega ao Sate Ao Sate, né? Do Catar Isso mesmo, um clube que é milionário em criados Mas que é uma merda Sou banca de dinheiro Ele lá galera, no Alsade Ele em 16 jogos, marcou 10 gols Isso mesmo, sendo um dos melhores jogadores do Alsade Pelo seu descaque, ele vai lá E acaba emigrando à Alemanha Ele chega na Alemanha Na temporada 97 e 98 Ao Armília Bielfeld Isso mesmo, e no Armília galera Ele, em 26 jogos, marcou 6 gols Sendo um dos melhores jogadores do campeonato alemão na época E foi pelo Armília que ele conseguiu começar a pegar a seleção iraniana E ele jogou a sua primeira Copa do Mundo Em 1998, onde o Irã não foi aquilo tudo Não foi aquele futebol todo Mas aonde que o cara foi um dos melhores jogadores Meu irmão colocou fogo no parquinho contra os Estados Unidos Para vocês que não são E contra outras equipes Para vocês saber, tá bom galera? Então assim, não é toque o cara jogou bola pra caraca Mas na temporada seguinte, pelo seu descaque E por ter jogado a Copa do Mundo e seu descaque do seu país O Bayern de Munique contrata o cara Isso mesmo Na temporada 98 e 99 O Bayern de Munique contrata o jogador iraniano Né galera? E ele chega lá E na sua única temporada pelo Bayern de Munique Ele, em 32 jogos, marcou 6 gols Isso mesmo Para vocês terem noção Depois galera, ele saiu do Bayern E foi jogar no Réthar Berlin Aonde que ele teve um descaque muito bom E que é considerado um pouco ídolo, né galera? No Réthar Berlin No Réthar Réthar No Réthar Berlin Ele, galera Ficou entre aspas 3 temporadas E vamos dizer como que foi elas? Tá bom A temporada 1999 e 2000 Né? Sua primeira temporada Em 43 jogos, marcou 5 gols Isso mesmo Na sua segunda temporada Ele, em 30 jogos, marcou 5 gols E sumiu Para vocês terem noção E na sua última temporada Ele, em 12 jogos Marcou nenhum gol Para vocês terem noção Bastante complicado, né galera? Aí posso fazer nada Tá bom O que eu quero falar para vocês é o seguinte Que em Dependicional Ele teve um destaque pelo Bayern E também por outros clubes Ele foi campeão da Bundesliga E também da Liga Iraniana Para vocês terem noção Né galera? Aí que vem também os outros clubes No ano de 2002 a 2003 Ao Shabab Dubai Do Emirados Árabes E no Shabab, galera Ele, em 25 jogos Marcou 11 gols Isso mesmo Mas na temporada seguinte Ele voltou ao seu país de Natal Ao Irã E foi jogar no Persepolis No Persepolis Ele, em 26 jogos Marcou 16 gols Isso mesmo Batendo um bom recorde No campeonato iraniano E foi lá, galera No Persepolis Onde que ele jogou Para vocês terem noção A sua última Copa da Ásia Isso mesmo A sua última Copa da Ásia Que foi no ano de 2004 Aonde que o Irã Ficou em terceiro lugar E que ele, em 6 partidas Marcou 3 gols Para vocês terem noção E aonde na Copa da Ásia Onde que ele foi Um dos melhores jogadores Onde que ele teve Skak na Copa da Ásia Foi em 96 Em 6 partidas Ele marcou 8 gols Para vocês terem noção Mas o Irã Não se conseguiu campeão Então assim, galera A caminhada Não foi fácil, não Aí depois Ele saiu do Persepolis E foi jogar no Sabah Bacari Isso mesmo Time também Do Irã, galera E nesse Sabah Bacari Ele ficou Duas temporadas e meia A sua primeira temporada Em 30 jogos Marcou 15 gols E a sua última Em 35 jogos Marcou 20 gols Isso mesmo E Para fechar aqui o caminho Do menino All the way Ele jogou no Saipa Isso mesmo Na temporada 2006 E 2007 Aonde que ele Em 27 jogos Marcou 10 gols E foi lá no Saipa Galera Que ele Conseguiu jogar Sua última Copa do Mundo Que foi em 2006 Isso mesmo Aonde Que o Irã Não foi aquelas coisas Ele jogou Só dois jogos É, mano Sacanagem O cara jogou Só dois jogos Para vocês Que não são É sério Não jogou Nem o último jogo Jogou só dois O primeiro e o segundo E o último Vazou de boa E assim, cara É um jogador Que eu vou falar É... Foi muito bem Entre aspas Atualmente Ele está com 51 anos Para vocês saberem Galera E assim O que ele fez No futebol Foi sensacional Porque é um número Galera Que vocês vão ficar Surpreendidos aqui É, galera O Alli Ele é um dos maiores Jogadores Do futebol Entre aspas Porque ele é o maior Goleador De seleções Com 149 jogos 109 gols Isso mesmo Em 149 jogos Pela seleção do Irã Ele marcou 109 gols Sendo o maior Atilheiro Da seleção do Irã E sendo O maior atilheiro Entre seleções Que um jogador Já passou O único jogador Que chega perto dele Atualmente É o Cristiano Ronaldo Que se eu não me engano Tem 99 gols Isso mesmo Pela seleção portuguesa Dá tempo de passar Ainda dá tempo Sim do Cristiano Passar o Alli Mas vamos ver Se ele vai bater o recorde Pra vocês terem noção O Alli Teve até uma época Que ele falou Que o único jogador Que poderia passar Ele seria o Ronaldo Mas o Ronaldo Chegou nem perto Do que esperava E assim, cara O Alli Ele Pra vocês terem noção Ele 429 jogos Marcou mais de 200 gols Na sua carreira Foi um jogador Sensacional Atualmente Ele está sem time Mas ele cremou A seleção do Irã Cremou o Saipa Cremou o Percipolis Que é o clube Que ele torce Então assim Foi um jogador Que jogou muito mesmo Pra vocês terem noção Não é à toa Que o cara carregou A seleção do Irã Nas costas Que o cara mostrou O seu potencial Né galera E também se aposentar Com uma idade Muito acima Do que esperava Pra qualquer um Galera Não é pra poucos Então assim É um cara Que jogou Um bolão Do cão Essa daí É sobre O Ali Daei Valeu Sem cravante Irâniano E pra vocês Terem noção Ele se aposentou Com 37 Pra 38 anos É Minha mão É muita coisa Pra um jogador Asiático Tamo junto Espero que vocês gostem Abraço